Alerta, o jogo de azar, Fortune Tiger, mais conhecido como o jogo do tigrinho é um golpe. Nesse vídeo irei mostrar fatos e curiosidades e alertas sobre o golpe do jogo do tigrinho. Mas antes de começar, já me segue, e curta o vídeo. Pessoal, quero alertar todos sobre o jogo de azar do tigrinho, que é um esquema fraudulento. Não se deixem enganar. Prometem prêmios e ganhos fáceis, mas na verdade estão apenas tentando roubar seu dinheiro. Fiquem atentos e compartilhem esta mensagem para proteger mais pessoas desse golpe. O jogo do tigrinho Se apresenta como uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil online, mas na verdade, é um golpe disfarçado de jogo de azar. Como funcionava o golpe? É divulgado por influenciadores digitais em redes sociais, o que aumentava sua credibilidade e atraía muitos jogadores. O jogo é manipulado para que os jogadores perderem dinheiro ao longo prazo. Algoritmos fraudulentos determinavam os resultados das apostas, favorecendo sempre a casa. Quais os impactos do golpe? Milhares de pessoas perderam dinheiro, muitas inclusive grandes quantias. Alguns casos de vícios em jogos e até suicídios foram associados ao aplicativo. A imagem dos influenciadores digitais que divulgavam o jogo foi manchada pela associação com o golpe. Evite cair nessa armadilha. Por que o jogo do tigrinho é um golpe? Promessas falsas. O jogo promete lucros rápidos e altos sem esforço, o que é impossível e enganoso. Esquema Ponzi Funciona como um esquema em pirâmide, onde os novos participantes pagam os antigos, não havendo geração real de renda. Riscos financeiros Você pode perder todo o seu dinheiro sem nenhuma garantia de retorno. Atividades ilegais O jogo não é regulamentado e pode estar envolvido em atividades ilegais, colocando seus dados em risco. Proteja-se Não invista, não deposite dinheiro no jogo do tigrinho ou em qualquer outro jogo de azar online que pareça bom demais para ser verdade. Fique informado, mantenha-se atualizado sobre golpes online e compartilhe essa informação com amigos e familiares. Lembre-se Jogos de azar sempre apresentam alto risco de perda de dinheiro. Ganhos fáceis online geralmente são armadilhas. Proteja seus dados e investimentos com cuidado. Priorize sua segurança e busque alternativas confiáveis para gerar renda. Tchau Tchau Tchau